Estamos começando Conjuntura aqui pela TV Mar, canais 25 e 525 da NET. Hoje, nossos entrevistados são o prefeito do Pilar, Renato Rezende Filho, e o deputado estadual, Davi Maia, do Democratas. A gente conversa com eles daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Evite aglomeração, vacine-se, proteja sua vida. Governo de Alagoas Em alguns segundos você mata a sua sede. Em poucos segundos você manda uma mensagem para quem ama, mas em poucos segundos você pode salvar vidas. Use o seu poder para fazer a diferença, ajudando a salvar inúmeras crianças com câncer e adultos com leucemia. Em poucos cliques você garante um tratamento digno para os que mais precisam. Acesse apala.colabore.org e faça sua doação. A Pivida tem mais uma novidade que aproxima Alagoas da saúde. O novo Hospital Maceió. Você próximo do maior investimento em saúde de Alagoas. Um dos sistemas mais modernos e inteligentes do país. E de uma equipe médica de referência. É o povo alagoano com saúde para valer. A Pivida. Saúde para valer. A partir de agora, aqui em conjuntura, a gente conversa com o prefeito do Renato, prefeito do Pilar, Renato Rezende Filho. Prefeito, obrigado pela presença. Eu quero começar essa entrevista logo, da grande do senhor, sobre esse convênio que vocês fizeram, essa parceria com a Universidade Federal de Alagoas. Uma das intenções é exatamente dragar e despoluir as alagoas, mudar o imanguabo. Como é que vocês pretendem fazer isso e perguntam também se existe um prazo para realizar essa obra? Bom dia, Flávio. Bom dia a todos que nos assistem na TV Mar. Prazer estar com vocês aqui hoje. Vamos agradecer mais uma vez o convite. Flávio, a nossa ideia é trazer a Universidade para perto do município. Eu ouvi muito a Universidade, que eles fazem trabalho para várias empresas nacionalmente. Mas em Alagoas, em município, eles não tinham nenhum trabalho feito. Então, até pela credibilidade do trabalho deles, eu precisei e chamei a Universidade para perto do município. Tanto para fazer um trabalho ligado à dragagem da lagoa, que é um trabalho muito importante que nós temos que apresentar. A lagoa tem que apresentar esse trabalho e tem que realizar esse serviço. Porque a nossa origem vem de alagoas. As nossas alagoas estão cada vez mais assoreadas. Muita gente vive do pescado. São mais de 200 mil pessoas que vivem ao redor daquela região. Então, nós temos que apresentar um trabalho e realmente resolver o problema da lagoa. Mas também nós vamos trabalhar com a Universidade em várias frentes na nossa cadeia de petróleo e gás. O que é que o município pode fazer? O que é que o município pode ampliar nisso aí? Nós vamos trabalhar com eles em relação a energias alternativas. Qual é o potencial do município em energias alternativas? Nós vamos trabalhar com ele em opções na educação, na assistência, onde nós queremos exterminar agora, nesse nosso mandato, a extrema pobreza no município. Nós já reduzimos a metade e queremos agora zerar esse índice. Então, a Universidade vai fazer do Pilar o seu maior laboratório para que possamos trabalhar em várias frentes. E uma das maiores é a da lagoa. E, pergunto mais uma vez, existe prazo para isso? Eles vão apresentar, em breve, um estudo. Nós vamos estudar com eles qual será o impacto financeiro sobre isso aí. Vamos discutir com o Estado, com os municípios vizinhos, com a bancada federal. E o Pilar vai entrar já com um pedaço de recurso para que a gente possa iniciar. Então, eu vou aguardar o estudo que eles vão entregar nesses próximos três meses. E nós vamos, com isso, discutir a nível de Estado, como podemos dar a solução em relação aos estudos feitos pela Universidade. Então, a gente não tem um prazo ainda definido, mas nós vamos agora, nesses três meses, apresentar como será. E, assim, a gente pode definir prazos, custos e, como eu falei, definir porque são os atores que vão ajudar nessa dragagem ou dragagem e outros serviços que têm que ser feitos. Então, assim, depende desse trabalho que a Universidade vai fazer. Óbvio também que tem estudos já realizados. Talvez eles vão atualizar estudos que já foram feitos. Outra coisa, o senhor tem feito uma gestão com muita, digamos assim, muita criatividade, muita inovação. Por exemplo, o Pilar, me parece que talvez seja o único município do Estado que tem um banco, o Banco Pop. Esse banco é viável economicamente? Olha, Flávio, a gestão, como você bem disse, ela tem sido muito criativa. Até pra viver esse momento de tanta dificuldade econômica, essa construção política, os municípios precisam ser criativos mesmo, pra poder ultrapassar isso aí. E a gente tem como plataforma de governo, como todos os outros, a criação de emprego e renda. E a gente viu através do banco que nós poderíamos atingir diretamente ao micro e pequeno empresário, que é justamente os que mais empregam no Brasil. Então, o banco não tem o objetivo de ser viável economicamente. O banco tem o objetivo de fazer com que o negócio daquela pessoa, ela possa dar certo. A gente não está atrás de saber, de ter a rentabilidade realmente financeira. Óbvio, na hora que a gente sabe que ele está pagando, consegue pagar, a gente vê que o negócio também está viável. E a gente consegue não só emprestar outros, mas também renovar empréstimos. Então, o banco, ele nasceu em 2018. Nós conseguimos já emprestar cerca de 1 milhão e 800 mil reais. Há diversas modalidades, desde o cara que queria montar um mercadinho, ao cara que queria montar uma barbearia em casa. Então, isso gerou emprego, gerou renda. Então, o banco tem um papel muito importante na geração de emprego e renda do município, porque nós investimos e colocamos recursos no microempreendedor. Nós estamos agora tentando ampliar o banco, tornar ele uma fintech do município. Como também, eu anunciei esses dias, vou ter uma reunião agora tarde sobre isso, porque tem muita gente que quer empreender, mas não sabe como começar. E a gente não dá só o recurso, Flávio, a gente dá o recurso, mas também o Sebrae capacita o empresário durante uma semana com vários cursos. Então, nós vamos agora ampliar, para que a gente possa iniciar novo negócio. Porque ele quer começar realmente o negócio, mas não sabe como, tem a ideia, mas falta o recurso, ou está com o nome sujo, o banco não olha o nome sujo. Nós queremos que ele consiga gerir seu negócio, criar mais um emprego ou dois, e com o trabalho, com o seu esforço, ele possa gerar renda para ele e para o seu município. E como é que está o banco em termos de liquidez? Existe muito débito ou não? O banco, ele vinha caminhando muito bem, todo mundo pagando dentro dos percentuais padrões de atraso. Agora, na pandemia, foi que houve uma dificuldade maior, mas nós auxiliamos, nós suspendemos o pagamento deles, anistiamos e agora retomamos, agora no mês de abril, um fôlego maior para eles, então acredito que agora normalizem que as coisas vão voltar como estavam no período pré-pandemia. Uma outra proposta do município do Pilar, nessa sua gestão, é esse programa Plantando o Futuro, que é um misto também de preocupação com o social e com o econômico. Como é que está em termos de funcionamento? Social, econômico e educação. Porque o Plantando o Futuro, Flávio, ele é o maior gerador de empregos hoje do município. A gente vai buscar uma empresa grande, de grande porte, não é uma coisa muito fácil. Depende da necessidade e vontade da empresa de querer mudar, dela ver que aquilo é bom para o negócio dela. Não é só o município dar as condições. Então, o Plantando o Futuro é um programa de geração de emprego e renda através da agricultura familiar, onde nós arrendamos uma área dentro da cidade de 70 hectares, distribuímos lotes para 250 famílias, estamos ampliando cada vez mais, e essas pessoas podem plantar. Elas plantam, elas colhem, algumas utilizam para consumo próprio, outras vendem na feira, outras já vendem também em delivery aqui em Maceió, porque são produtos orgânicos. E o município, Flávio, toda segunda-feira o município compra uma parte da produção, o caminho da educação passa nos lotes, compra a produção de alguns e entrega nas escolas. Com isso, a gente conseguiu também, além de gerar emprego e renda para esses agricultores, nós conseguimos colocar merenda saudável nas escolas, ampliamos de 30 para 80% o gasto com merenda com agricultura familiar e conseguimos triplicar a quantidade de merenda nas escolas. Sabe onde é que reflete isso? Saímos de 5.900 alunos matriculados para 7.800 alunos matriculados. Então, ele é um programa completo que embarca não só o social e o emprego, mas também a educação. Nessa parte da educação, me parece que vocês fornecem refeição para os meninos na escola, para as crianças na escola. São três refeições por dia, não é isso? Sim. Nós, lá, nós abrimos a primeira escola de Tepta Grau em 2019. Nós íamos abrir mais três agora em 2020, mas a pandemia não ajudou. Então, a gente teve que suspender os nossos planos para ficar para 2021 essas três escolas. Mas, como disse que nós ampliamos a merenda, o que é que a gente faz hoje lá? Chega na escola, a criança recebe a primeira alimentação. No lanche, também recebe a alimentação. E quando sai, também recebe a alimentação. Isso ocorre nos três turnos, tanto nos ensinos iniciais, ensinos finais, como também na EJA. Então, isso, Flávio, muito bem apresentado. A gente investiu muito na capacitação nas nossas merendeiras. E, como eu falei, a gente triplicou as merendas e também triplicamos o investimento em merenda escolar. Então, isso também é fruto. E isso tem rendido muitos frutos para quem é botar aluno na escola. E como é que vocês estão fazendo agora nessa época de pandemia? As aulas são presenciais? As aulas são presenciais. Nós retomamos em março com os mais rigorosos protocolos de segurança. Nós não decidimos nada se não for através do nosso infectologista, o Dr. Zé Maria Constant, um renomado infectologista. Então, ele é quem assinou o nosso protocolo. A gente segue à risca. Se tiver que botar máscara, a gente bota a quantidade que for, álcool em gel e todo o trabalho que a gente fez para que a gente mantivesse as aulas presenciais. Mas também temos híbrido também, porque nem todos os alunos quiseram voltar híbrido. E é bom registrar, Flávio, que recentemente o Congresso derrubou um veto do presidente para que colocasse internet as escolas nos alunos a nível nacional. E eu queria registrar a você que, antes da pandemia, o município do Pilar já tinha licitado 3 mil pontos de internet. Então, o aluno do Pilar, hoje, se ele quiser ter internet em casa, ele solicita a diretora e a empresa vai instalar internet na sua casa. Então, isso é importante, porque agora, nesse período de pandemia mais grave, que não tinha aula presencial, os alunos tinham também internet em casa para poder ter acesso às suas aulas. Outra coisa, perfeito, também nessa área social, é esse programa Bolsa Viva Bem. O que se trata? Olha, o programa Bolsa Viva Bem, nós criamos ele em 2017. Ele iniciou com 200 beneficiários. Hoje, temos 3.300. Ele não é apenas um programa de complementar a renda. Ele é um programa que transforma a vida das pessoas. Porque nós fomos trabalhar, não só a criança, para a sala de aula, mas nós trabalhamos também o pai e a mãe, que não teve a chance de estudar por vários motivos. Não teve oportunidade, precisou trabalhar e continua analfabeto. Então, nós fomos buscar esse beneficiário para que ele pudesse estudar também. Então, isso reflete na economia do município, porque todo dia 15 e todo dia 30 o município paga a eles. Então, eles têm um cartão deles de crédito, de débito, onde eles podem utilizar em qualquer lugar do município. E nós conseguimos reduzir analfabetismo, colocamos alunos na sala de aula, porque a gente aumentou o EJA, porque os pais começaram a estudar. E nós demos perspectiva de vida a quem já não acreditava mais na educação. Então, hoje o pai e a mãe conseguem ajudar o seu filho na escola, na tarefinha de casa. Bom, vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com o prefeito do Pilar, Renato Rezende Filho. Ele que está falando sobre o seu trabalho, sobre a sua gestão lá no município do Pilar. Fica aqui na Grande Maceió. Até já. Legenda Adriana Zanotto